O Palácio Vereador Francisco Evangelista Delgado, sede da Câmara Municipal de Volta Redonda, estava lotada para a posse dos 21 vereadores, prefeito e vice no primeiro dia do ano. Era tanta gente que poderíamos usar até o dito popular, gente saindo pelo ladrão. A cerimônia, que durou três horas, impulsou os responsáveis por administrar a cidade nos próximos quatro anos. Primeiro tomaram posse os 21 vereadores. Logo em seguida, foi a vez do prefeito reeleito com 56% dos votos válidos, Antônio Francisco Neto e seu vice Carlos Paiva. Em seu discurso, Neto ressaltou que o principal desafio do governo é melhorar a cidade e fazer uma administração participativa, buscando melhorias para todos. Na promessa de fazer um grande governo para o povo de Volta Redonda, de jamais decepcionar esse povo, eu prometi e vou cumprir todas as promessas que nós fizemos, principalmente a de jamais decepcionar o povo da minha cidade. Esse povo não merece, é um povo que acredita na sua cidade, é um povo que sempre nos apoiou e nós não temos o direito de decepcionar esse povo. A casa cheia demonstra a festa da democracia. Sim, a casa cheia, bonita, isso faz parte da democracia, a gente fica feliz de ver tanta gente prestigiando essa posse aí do Legislativo e do Executivo. E o que o senhor deseja para 2013 e para o Volta Redondense? Muita saúde, muita paz e que a gente consiga avançar para fazer da nossa cidade a cidade que todos nós sonhamos em viver um dia. Paiva reforçou as palavras do prefeito e disse ainda que recebeu missões importantes a cumprir. Nós estamos falando de Volta Redonda, que é a maior e melhor cidade de Volta Redonda. É um cargo importante como esse, a gente sabe da nossa responsabilidade. Apresentamos para toda a população um projeto de campanha que é um projeto audacioso, temos metas a cumprir, temos promessas a cumprir, temos, pensando em Volta Redonda daqui a quatro anos, com o aeroporto, com a estrada do contorno, com o hospital regional, com a Universidade Pública de Saúde, com a escola técnico-profissionalizante, com o hospital da criança. São muitas metas a ser cumpridas. O prefeito Neto me colocou em duas missões ao longo desses quatro anos. A princípio, nós estaremos trabalhando junto com a equipe de captação de recursos, de convênios, onde nós estaremos aproveitando uma equipe maravilhosa que tem na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para estar nos assessorando, para trazer recursos para a Volta Redonda, para fazer convênios, para tratar das emendas parlamentares, a nível estadual, a nível federal, Brasília, Rio de Janeiro, para que essas coisas, grandes projetos, venham a acontecer. Também o prefeito Neto me designou para cuidar dos conselhos municipais. Nós achamos muito importante a participação da sociedade dentro do governo. Uma forma de interferência, não pelo poder legislativo, não pelo poder executivo, mas a interferência direta da população através dos conselhos municipais. Sabemos que alguns conselhos funcionam muito bem, como o Conselho da Desenvolvimento Social, o Conselho Municipal de Saúde, mas nós temos diversos outros conselhos que a sociedade precisa participar ativamente, interferir na administração, porque quanto mais gente participando da nossa administração, mais chance a gente tem de acertar. Tenho certeza que a participação dos conselheiros vai dar um passo muito importante para a gente sair numa democracia representativa, para uma democracia efetivamente participativa. A responsabilidade de administrar a cidade é grande, mas os vereadores estão preparados para a missão. Como foi dito, que essa talvez seja a melhor Câmara de todos os tempos. E eu vou fazer o meu papel. Vou enfrentar esse desafio por mais uma vez. Vou me lançar candidato a presidente da Câmara, que também é uma honra que nós temos. Eu sempre me candidatei, tive a oportunidade de ser presidente por algumas vezes. E trabalhar para o povo de volta e redor, trabalhar com responsabilidade, trabalhar pela fraternidade, fazer com que as pessoas comecem a ver a cidade de uma forma, de um contexto mais amplo de paz, de fraternidade, de amor, de carinho. Levar obras aonde não tem. Eu gostaria muito que esse mandato fosse um trabalho de muita obra, de muito emprego. Eu acredito que a responsabilidade minha é maior desde o período por onde eu passei. Porque a gente, ao longo do tempo, vai adquirindo mais experiência e a vida nos ensina muito. Então, eu acredito que estou novamente como vereador para cumprir meu terceiro mandato e a população espera muito de mim. Então, a minha responsabilidade vai ser colocada e trocada para que eu possa fazer e executar um mandato fraterno e solidário em favor dos menos favorecidos na minha terra. Após ser empossado, o prefeito foi para o Palácio 17 de Julho para anunciar seu novo secretariado. Apenas os secretários de obra e cultura não foram anunciados. Os escolhidos foram Administração, Carlos Macedo Fazenda, José Carlos de Abreu Serviços Públicos, Edson Carrá Planejamento, Lincoln Botelho Desenvolvimento Econômico e Turismo, Gessé de Holanda Cordeiro Saúde, Sueli Pinto Esporte e Lazer, Rose Vilela Educação, Terezinha Gonçalves Ação Comunitária, Munir Francisco Meio Ambiente, Carlos Amaro Políticas Públicas para Mulheres, Glória Morim Procuradora-Geral, Arleuze Saloto Alves Transcrição e Legendas por QTSS E aí